Música Ter uma bela página inicial florida é certamente o sonho de todos. Para aumentar a beleza da primeira página, tente adicionar a sua coleção de flores uma das flores abaixo. 1. Adenium, Japão Camboja Adenium ou também conhecido como Camboja Japonesa é um tipo de planta ornamental com características de caule grande, folhas longas e pontiagudas e possui uma variedade de flores. 2. Tulipa Sempre Augusto A Tulipa Sempre Augusto é um dos tipos de flores mais bonitos e caros do mundo. A atração desta flor são suas pétalas branco amareladas com um padrão vermelho brilhante. 3. Açafrão Crocus As flores de açafrão há algum tempo eram bastante populares por causa de suas boas propriedades para a beleza. Isso torna as flores de açafrão não apenas bonitas para plantar, mas também podem ser usadas para a saúde. 4. Lírio do Vale Lírio do Vale ou também conhecido como Lírio da Montanha é uma pequena planta que é bonita, mas tem veneno nela. Apesar disso, esta flor continua bastante popular, principalmente entre os cristãos. 5. Lisianthus 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 é um tipo de flor semelhante a uma rosa. Na Indonésia, esse tipo de flor é um recém-chegado bastante popular. Não raras vezes esta flor é frequentemente utilizada como complemento na decoração de vários eventos importantes. Lisianthus 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 Lisianthus